E nada como receber a participação do nosso médico, o doutor Isaías, também aqui no programa da Vera. Bem-vindo, veio retribuir, né doutor, a visita que a gente fez há pouco, não é? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá, agora a gente tem tempo de conversar um pouco mais sobre essa tua verdadeira paixão que se transformou nessa empresa, nessa marca, nessas delícias apresentadas por Ice Chef, é isso mesmo? É isso aí, Ice Chef é um projeto antigo nosso, meu da minha esposa, Cristiana, e agora nós partimos para tirar do papel e estamos começando a nossa empresa. Gente, neste local que você viu há pouco, inclusive nessa cozinha poderosa, a gente fez questão de começar pela cozinha, né doutor? Porque é onde nascem todas as delícias, 72 receitas. Mais ou menos isso, fora os pré-preparos, né? Molhos, cremes, tudo? Sim, por exemplo, o nosso risoto, cada risoto vai um caldo, o caldo de carne para fazer o risoto de carne, filé mignon, o de camarão, o caldo de camarão e assim por diante, é tudo feito de acordo. E aí você tem que preparar todo o processo, a massa é feita ali também, preparada ali também. Sim. Todas as receitas do nosso especialista médico oftalmologista, doutor Isaías Forte Campo, que maravilha, né? A gente tem vários dons, né? A gente tem. É que às vezes a gente foca em um, em relação ao trabalho, como no caso você é medicina, né doutor? Sim. Inclusive, obrigada, porque depois que eu fiz o meu recituário novo, consegui trocar de óculos, foi, ó, meu médico aqui, gente, meu médico. Mas também na paixão que você tem por essa especialidade médica, você tem na gastronomia. Sim. E a gastronomia francesa sempre foi a sua... Bem, na verdade é o seguinte, né? Deus colocou a gente no mundo para a gente fazer o que quisesse. Verdade. Só que a gente tem que correr atrás, né? Se esforçar, se sacrificar. E eu sempre gostei de cozinhar. Minha mãe era uma excelente cozinheira e a culinária francesa é uma das nossas inspirações, né? Mas tem a italiana, a portuguesa, a brasileira, é um... Mix, tem de tudo. Mix, é uma oferta divina, vamos dizer assim. Divina mesmo. Que você pode fazer o que quiser, né? Infinitas combinações. Agora, doutor Isaías, assim como é exigente na área da tecnologia relacionada, né? Sim. A avaliação da nossa visão, ele é da mesma forma. Eu fiquei de bobeira com essa cozinha poderosa aí. É muito exigente na tecnologia apresentada na cozinha, né, doutor? É. Aquele forno só falta falar. A geladeira não traz gelo. O freezer, ele não faz camada de gelo, ele não congela. Ele não fica aquela... Sabe aquela comida congelada que você descongela e fala assim, meu Deus, foi feito agora? É, é a comida dele. É? Tudo um processo que você foi atrás, né? Como você conhece o meu consultório, eu gosto de máquina, né? Máquina poderosa. E não deixaria de fazer uma... Cozinha poderosa. Uma cozinha poderosa. Como tu falasse, nós temos o ultracongelador. O ultracongelador, ele funciona congelando muito rápido. E daí não dá tempo de formar cristais de água dentro do alimento. Então, preserva o sabor e a textura do alimento. Depois você só bota no banho marina ou no micro-onda e vai ter uma comida, um padrão muito bom. Eu gostei daquela máquina que faz massa também, doutor. Sim. Aquela lata também faz mil e uma... É, nós compramos uma extrusora italiana, que é só um detalhe, porque as nossas massas são todas feitas com farinha italiana ou argentina. Não tem glúten? Temos no projeto de fazer sem glúten, né? Porque daí tem que ser sem trigo, né? Seria só com milho. Mas ainda não está no cardápio ainda, mas vamos fazer. Mas a nossa farinha, por exemplo, a semolina, é toda importada, porque não tem brasileira. Não, ela tem muita qualidade. Não, ela não tem a mesma quantidade de glúten, porque eles colocam esses produtos, né? Na Itália e na Argentina, a redução, em vista do Brasil, a quantidade, sabe? Sim, sim. Até na Itália, se você for comer uma massa, não vai ter um padrão, porque existem vários tipos também de farinhas. Eu converso com os chefes italianos e pergunto para eles. Tem de tudo? É, tem. E a nossa é um padrão bem alto. Muito bom. Bem alto. Mas não quer dizer que o preço seja alto também, né? O nosso preço tem um custo-benefício muito bom. É só olhar o cardápio. Gente, é muito bom. Eu estive ali, eu experimentei. Você pensa que eu fiquei só lá na cozinha? Claro que a gente foi à mesa, né, doutor? Sim. Sensacional, gente. O sabor é incrível. E o melhor, está assim no centro, no coração aqui de Florianópolis. Explica para o pessoal. É, nós estamos ali na rua Djalma Melma, 80, bem pertinho ali do Shopping Beramar, né? Então, é fácil de chegar ali ou você pode pedir pelas redes sociais, né? E nós temos uma teleentrega particular também. Maravilha. Eu já falei para ele, porque eu fico muito em Florianópolis, muito em Joinville, muito aqui em Floripa. Se eu vou pegar um cooler, vou encher de gelo, quero ir lá colocar muita coisa e levar para tudo que é lá necessário. Ah, e se chefe quer uma comida de qualidade com preço excelente por um chefe que realmente é exigente? Esse é o endereço aqui em Florianópolis. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado também, muito obrigado por estar aqui. Até uma próxima. Ei, a gente não falou nem metade da tecnologia e dos assuntos, mas deixa ele volta. Ele volta para a gente ir contando as novidades. Tempo do break. Que a gente volta em instantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.